Vocês sabem, irmãos, que não tem como a gente honrar os nossos compromissos no início de ano, né? Janeiro é o mês oficial do calote, bíblicamente falando. Aí vem o governo e acha que depois que você passou o Natal e o Ano Novo, você tá cheio de dinheiro, que você ganhou na Mega Sena. Aí te empurra em PVA e PTU. Ah, mas Apóstolo Arnaldo tem desconto. É de 100%. Porque eu só consigo pagar se for acima de 100%. Se passar pra baixo disso, é procedência maligna. Eu queria ter ganho na Mega Sena. Mas é impossível. Você quer ver só? Pai, pensei em seis números aqui na minha cabeça. Fala um. Oi? Nove? Pensei em seis. Já errou. Tá vendo? Até Deus errou. O pai de um amigo meu prometeu que se ele ganhasse na Mega da Virada, 550 milhões, ele ia dar um carro de 40 mil pro filho fazer Uber. Eu fiquei até emocionado. É muita generosidade de um pai para um filho. Mas vão pensar baixo. Esquece Mega Sena. Vão falar do jogo do tigrinho. Até o jogo do tigrinho tá sendo taxado, irmão. O pobre não tem um minuto de paz. Perguntava os eivos de onde o pobre vai tirar dinheiro. Meu pai, o teu povo tá falido. O povo não tem mais como comprar nem brusinha da Chopi, pai. O faraó tá taxando tudo. Mas não para por aí, não, irmão. Tá chegando o apocalipse da volta às aulas. E o colégio já mandou a lista de material. Cada livro, uma esmeralda. Cada caderno, o preço de um diamante. E eu tenho que comprar porque eu não quero ver meu filho falando pobrema. Framengo, pra mim fazer, me ajuda, meu pai. Ligo a rede social, o coach ensinando como investir em criptomoedas. Mas eu não tenho dinheiro nem pro botijão de gás. Dergue, nevássia, súbia. Ara, bala, bala, súbia. A conta não fecha. Labra a couve de cundruva. Abro a rede social, só vejo irmãozinho caindo no golpe do pix. Deposite cem que eu te volto mil. Deposite mil que eu te volto cinco mil. E o Instagram sendo hackeado. É. Tem muita gente vivendo janeiro no modo desespero, irmão. Teu povo tá acreditando até na multiplicação do pix, papai. Amolece o coração dos agiotas, meu pai. Aumenta o limite do cartão. Tira nossos nomes do Serasa, pai. Eu creio, amém. Amém. Na, gará, súbia. Covas, naide, os manse, os tipe, sique, naragote. E é sempre quando a gente tá mais ferrado que as desgraças acontecem. Você já percebeu, irmão? Quando o gás acaba, é quando a luz é cortada, é quando o carro quebra. E ainda tem abobados que param de pagar o rastreamento veiculado a doutor monitora, o carro é roubado e vai pro desmanche de satanás. Mas aí é diferente, né? Não foi por falta de aviso. Aí já é desleixo, né, pai? Porque eu coloco o link aqui sempre na descrição. É. É só a pessoa clicar no link ali e assinar. É uma mixaria. É, pai. Ó, isso não é ameaça, não. Mas se as pessoas não mudarem, se as pessoas não se tornarem membros desinistas do meu canal, eu sou capaz até de fazer uma loucura. É. Afasta de mim e se cale-se, pai. Mas eu sou capaz até de... É difícil falar. Sou capaz até de procurar um emprego. Tá amarrado em nome de Jesus. Ah, pai, afasta de mim. Olha, esse vídeo continua lá no clube de membros. E o que é melhor, sem censura, viu, irmão? Não há linguagem raiz. Aquela que você tá acostumada desde o início dos primórdios do meu ministério. Aleluia. Assine e seja abençoado. É, pai, janeiro é aquele mês que não acaba, né? Tu fez janeiro com 65 dias, pai?